Chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim, é um esquema que te possibilita com a bola nos pés ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Imagina só se ele fura essa bola. Luiz Fernando abriu o jogo pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Luiz Fernando! Abriu o jogo pela esquerda. Belo drible, enganou a marcação. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Luiz Fernando! Mandou ali para o meio da confusão. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, porque eles estão fazendo muito bem. E자, eu conseguiu. Carlinhos...